Agora vamos ouvir os telespetadores a questionarem o nosso painel de convidados. Veja agora. Sou a Elsa Josina António, professora, e a minha pergunta vai direcionada ao Inspetor de Comércio em Estúdio. Que informações são obrigatórias com estar no rótulo dos alimentos? Eu sou Hélder Dia dos Santos, sou funcionário público. Eu queria saber com o senhor jurista o que é o direito processual. Sou o Ferraz Gouveia, estudante universitário. A minha pergunta vai para o sociólogo em estúdio. Eu gostaria de saber o que são grupos sociais. Muito bem, são as questões dos nossos telespetadores colocadas ao nosso painel de convidados. E começamos pelo Inspetor-Geral do Ministério do Comércio. O telespetador quer saber que informações são obrigatórias na rotulagem de alimentos. Muito bem. É uma pergunta pertinente, na medida em que nós temos estado a constatar uma série de irregularidades em alguns produtos. Em primeiro lugar, a rotulagem deve estar expressa em língua portuguesa. Deverá conter informações que permitam ao cliente identificar o prazo de validade, ou seja, a produção e prazo de caducidade. Bem como os componentes devidamente discrecionados do produto em causa a ser adquirido. Em caso de dúvida, ou seja, em caso de linguagem distorcida, podemos colocar a hipótese de tratar-se de um produto contrafeito. E desde já nos desencorajamos e temos de tratar uma série de anomalias relativamente a isso. Exato. Muito obrigado. Doutor Picasso, o que é o direito processual? O que é o direito processual? Eu aconselho muito, quando as pessoas querem saber relativamente ao direito processual, a fazermos a discrutinação das palavras. Isso é, haveríamos que separar o direito do processo. O processo provém de uma terminologia latina, ou de latim, que quer dizer procedere. Procedere quer dizer caminhar para um objetivo. Juntando de novo essas duas palavras, então poderíamos definir o direito processual como conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação prática de um direito. Queremos nós que foi respondida a questão. Muito obrigado, doutor Picasso. Doutor Pedro Castro Maria, o que são grupos sociais? Grupos sociais são conjuntos de indivíduos que têm características comuns, e isso significa que têm uma identidade própria, que interagem com alguma regularidade e que esses indivíduos pertencentes a esses grupos tenham geralmente consciência de pertença a tais grupos. Por exemplo, uma equipa de futebol é um grupo social, porque os indivíduos interagem regularmente dentro do campo para jogar contra uma outra equipa, têm consciência de pertencer a essa equipa e têm noção da sua identidade coletiva. Uma multidão na paragem à espera de transporte público não é um grupo social, porque encontraram-se aí casualmente, não interagem com regularidade, não têm nenhuma característica comum permanente, não é assim? E nem sequer têm consciência de algum sentimento de pertença. Os grupos sociais são importantes porque, geralmente, é lá onde se desenvolvem determinadas atividades sociais bastante relevantes. Posso dar exemplo da família, é um grupo social, a empresa é um grupo social. Portanto, falei aqui do clube de futebol, é um grupo social. Exatamente. A família TPA também é um grupo social, pois não, doutor? Com certeza. E é um grupo que eu acredito bastante coese. Muito obrigado, doutor Pedro de Castro Maria.